Mais um brinde aí, gente. Salute! Salute! Êêêê! Nós somos guerreiros. Seguimos vitórias a pé. Nossa, eles estão cansados. Êêêê! Por isso que eu não canso. Eu molho pra isso, Paulo. Eu sou uma cerveja. Você é um palha, Leonardo. Vinícius, Leonardo, você é estranho. Pra foder os molhadores. Não é, Vinícius? Leonardo, você é estranho. Falei. Você não acha que é estranho. Eu molho a raiz. Mas, ok, gente. Eu não acredito, Paulo. Vocês lá em Salvador, você é muito pobre. Todo mundo vai. Vocês todos molhadores, todos brasileiros. E a gente vai todo mundo. Não sei quem é. Não confiei. Não confiei. Não confiei. Não confiei. Isso é importante. Cara, a gente tem que ir naquele prédio ali, Leo. Mas tá fechado. Aquele é o do ano novo que ele escreve. O ano é ele? É ele. Tira a foto, Leo. Tira. Tira aí. Tira aí. Tira aí. Tira aí. Não, tá legal. Não, mas tá legal. Não queria dizer não. Afe, Maria. É legal. Quero gastar mais. Quero gastar mais. Quero gastar mais? Quero gastar mais. Quero gastar mais. É legal. Não, perto da mulher. Ai não, eu não falei Brasil. Aí ela. Ahh, fica bom. 入 some.